Então, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Tiago Santana, a professora Simone, beijo. Nós iremos falar um pouco sobre a preparação do acadêmico ou do cirurgião. Deixa eu ver se aqueles alunos que já se formaram para a residência em cirurgia e cromatologia. Fiquem à vontade para enviar as perguntas aí. Estejam à vontade que o professor, ele, sem dúvida, irá esclarecer. O que eu não souber, eu respondo depois. Ah! É verdade. Então, professor, tem algumas estratégias que o aluno pode colocar em prática para essa preparação. Inicialmente, o que o senhor orienta? Estava ouvindo até o podcast do senhor, para quem ainda não conhece lá, o podcast do professor. Ele tem várias dicas lá para quem quer se preparar. E uma das coisas que ele falou é sobre planejamento. Certo, professor? Isso aí. Evelyn, eu diria que o planejamento, ele começa assim que você souber que você já quer essa carreira. Porque o que é que eu vejo? Quando mais cedo, e você sabe bem disso, porque você já publicou e-book de produtividade, de como estudar. Quanto mais cedo a pessoa começa a estudar, mais facilmente ela vai ter o objetivo dela, a meta dela alcançada. Que é poder se sair bem na prova, no caso de quando você ainda está na academia, na graduação. E no caso da residência, eu estava até vendo hoje umas aulas no YouTube de pessoas de produtividade para ensino. Justamente para me inspirar e poder gravar um módulo para os meus alunos lá do MFE. E algo que eu mais vi, que era constante, em qualquer preparação. OAB, residência médica, residência de cirurgia buco, prova de concurso. Era, começa antes. Ah, vou esperar edital. Porcaria de edital, esperar porcaria de edital nenhum. Já começa logo que seja possível. Ah, eu já sei lá pelo quinto semestre que eu quero fazer. Então, você já começa a fazer seu planejamento. E quando eu digo planejamento, é para não estudar na doida. Porque tem que ter um plano. Tem que ter um plano, uma planificação de como é que você vai organizar o seu roteiro. Se você quiser, a gente nem começa ainda a falar disso agora. Vamos esperar algumas dúvidas aí começarem. Mas a primeira orientação que eu daria é, não subestime o desafio. Porque ele pode ser muito maior do que o que você imagina. Às vezes até é engraçado, né? Eu acredito que você já passou por isso. A gente começa a estudar e às vezes começa a achar fácil, né? Ah, não, é só isso aqui? Quando você vai vendo o tamanho do negócio, meu Deus do céu. Está muito grande. Não sei se eu dou conta não da pandemia. Exatamente. A pessoa começa em janeiro, fevereiro e março, que nem um foguete. Aí quando começa a ver que não está rendendo, o foguete começa a cair de bico. Para explodir quando chegar na Terra. Então, assim, é bem perigoso isso do pessoal não levar em consideração. Por isso que quanto mais cedo começa, mais você vai cortando lá a quantidade de assuntos que você está alcançando. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Tem tempo que começou a live? Não, tem pouco tempo. Quatro minutos. Acho que é dois. Dois, três. Dois. Então, sete, quatro. Enfim. Mas, Júnior, aproveita aí todo o conteúdo que o professor irá compartilhar conosco. Então, inicialmente, nós falamos de planejamento. Fica à vontade, professor, para falar os tópicos que você quiser. Continuando. Como eu estava dizendo, então, primeiro é você começar a estudar o quanto antes e não subestimar. Aí vem a orientação de como é que vocês vão planejar esse estudo de vocês. O ideal é que vocês comecem já a ter a parte de carga teórica. Porque não adianta. O que é que eu vejo, Evelyn? Você deve perceber isso porque você trabalha muito com os PDFs e material de Evelyn, para quem não conhece, acho que a maioria dos seus seguidores conhece bem, mas adquiri. É um material direcionado, como também o que a gente está fazendo lá no Maxi do Feixo Education. A gente precisa que o pessoal compreenda que não é para começar já respondendo questões, não. Eu sei que tem preparadores para concursos que falam disso. Eu prefiro ser aquele que bate de frente com isso, porque a parte das pessoas que orientam o planejamento de como se estuda, não recomendo começar por questão. Porque o básico é você saber a teoria. Então, primeiro você tem que ter uma carga teórica. Concorda? É o primeiro de tudo. Depois que você tiver essa carga teórica, aí é mandatório treinar a sua carga teórica com resolução de questões. E correção das questões, porque Evelyn, eu acho que o maior erro que eu vejo, que todo mundo passa quase por isso, é faz questão adoidada. Faz e faz e faz e pega a prova do lugar tal, e é do lugar tal, e é do lugar tal. E aí a pessoa acha que ela vai fazer 100 mil provas e vai ficar top. Ela tem que parar para ver o que errou em cada prova. E não é só isso, não. Então, tem uma coisinha que a maioria nem conhece, o que eu vou falar agora. CCT, conteúdo chave para responder cada questão. Se você não levar isso em consideração, você falha, mas falha feio. Por quê? Porque nas residências e nos concursos, há uma certa repetição do cerne, da alma do negócio. Você sabe disso, porque você trabalha ainda muito mais do que eu com a odontologia toda. Eu só fico na cirurgia. Então, assim, tem muito conteúdo que é repetitivo, mesmo que a questão seja bem diferente. Às vezes, uma bem elaborada, uma mal elaborada e uma intermediária. Então, saber o conteúdo chave é imprescindível para o planejamento. Exatamente. Só que assim, as pessoas às vezes não sabem como desvendar esse conteúdo chave. É onde entra a, assim, o que eu posso dizer? A orientação profissional. É procurar mentores. Você ainda não se formou, mas você já é mentora de vários acadêmicos. Pode ser humilde de não aceitar bem o que eu estou dizendo, mas você é. Então, assim, a gente que acaba dando essas orientações, gerando conteúdo, seja gratuito ou pago, a gente acaba tomando a dianteira disso. Por quê? Porque a gente já apanhou um pouco, né? Eu digo porque já tenho mais estrada aí que você. É sempre apanhando e aprendendo, apanhando e aprendendo. E para descobrir o conteúdo chave, vocês têm que parar, avaliar as questões, ver o que é que há de... Antes, a gente falava dos últimos cinco anos. Parece que agora, com essa onda de preparatórios, cursinhos, as bancas, elas estão mudando as provas mais rapidamente. Então, está tendo uma grande variação de dois em dois anos, três em três anos. Então, na semana que eu fiz da residência para o lançamento do MFE, eu até fiquei surpreso, porque eu comecei a preparar o material pensando em cinco anos. Era assim que eu estudava, era assim que eu orientava. E é para você ver como a gente sempre aprende. Quando eu passei para parar e separar o material, eu vi que provas dos melhores lugares mudaram de 2017 a 2018 para cá. Chegaram, inclusive, a aumentar. E vamos supor que seis folhas em algumas já passaram a ser oito, outras em oito passaram a ser dez, dez passaram a ser doze. E nenhuma diminuiu não, tá, gente? Só aumentou. Significa dizer que ainda existe uma outra questão que a maioria deixa de lado. Gerenciamento do tempo de resolução da prova no dia. Senão, você literalmente se ferra. Tem que levar isso em consideração. Então, uma coisa que eu posso dizer é que se você estiver bem preparado ou preparada no dia da prova, provavelmente, se a prova for muito extensa e você tiver dificuldade, todos os candidatos ao redor praticamente vão ter. Então, assim, você tem que se preparar acima da média. Média significa medíocre, medíocreidade, porcaria, em outras palavras. Então, não adianta se preparar na média, porque eu vou contar uma coisinha para acrescentar algo que a Evelyn está batendo ultimamente na tecla. Evelyn, você tem colocado que são X pessoas que se formam a cada ano na Odonto. Eu não lembro bem o número. Eu tenho um número total. Se a gente for olhar, somos em torno de 360 mil dentistas. Somos quase 20% dos dentistas do planeta. Então, para para pensar. A gente está indo num caminho que as projeções, se continuar abrindo de forma indiscriminada faculdades particulares e também públicas. É que abre mais particular do que pública. A proporção é muito maior. Mas também abrir algumas públicas que não tem condição nenhuma de manter um curso, não tem estrutura suficiente. Eu recebo denúncias direto no meu Instagram. Acredito que você também receba, mas a gente não vai postar isso identificando, porque a gente pode ser processado, pessoal. Mas é claro que a gente pode postar como o dentista cego faz, de forma anônima, sem identificar. Então, onde é que eu quero chegar com essa informação? Em vez de aumentar a quantidade de residências, houve uma época que elas estavam aumentando. Agora deu uma diminuída. Elas estão meio que travadas em 30 residências reconhecidas lá no site do Colégio Brasileiro de Cirurgia. Tem um PDF. Qual que é um de vocês tem acesso? Não sou eu, o professor Tiago, nem outra pessoa, não. É o Colégio Brasileiro de Cirurgia. Tem 30 residências atualmente, 2020, reconhecidas. Professor, tem outras? Tem. Mas aquelas que ainda não estão reconhecidas, podem ser por que perderam ou ainda estão em processo de reconhecimento. E quando... Closed, para fechar. Então, é bom nem arriscar, às vezes, você estudar num lugar desse. Onde é que eu quero chegar? Essas residências, elas variam de uma vaga até, acho que aqui tem mais, tem seis vagas. Vamos dar uma média aí de duas a três vagas. Significa dizer que você vai ter em torno de mais ou menos aí, se a gente for olhar, 60 a 90 vagas para o Brasil todo. E para a quantidade de pessoas que querem fazer prova, é muito pouco. Tanto é que na minha época, eu lembro bem, lá na Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco, eu cheguei a fazer naquela época, 14 anos atrás, olha que já tem um tempinho, a prova foi 17 para 1, naquela época. Então, naquela época, tinham poucas residências? Tinham, tinham poucas. E não tinha também essa quantidade de recém-formados que tem hoje em dia, não. Então, aumentou um pouco a quantidade de residências, mas aumentou muito mais a quantidade de pessoas que querem pleitear uma vaga na residência. E aí, Evelyn, eu acrescentaria um fator que eu acho que a maioria nem está se tocando. Devido à situação do país, crise, desemprego, maus salários de odontologia, quantidade de recém-formado, clínica popular para cacete, principalmente nos grandes centros urbanos. Tem gente que não quer cirurgia, mas estuda, faz prova, passa na residência para ganhar a bolsa, porque a bolsa, bem ou mal, está aí mais ou menos na faixa de seus 3.500 reais. Então, não é um salário ruim comparado a muita coisa que está por aí, de prefeitura e de clínica popular. Exatamente. Então, assim, ainda existe isso. E sabe qual é o grande problema? Às vezes, são pessoas que nem continuam na área. Só fizeram ganhar a bolsa, pulsaram a residência, ou às vezes fica o R1, sai no R2 porque consegue passar em algum concurso. Então, eu conheci já dois casos assim e tenho certeza que existem mais vários outros ao redor do país. Então, tem que levar em consideração o planejamento. Eu contei toda essa história para poder chegar de novo no mesmo ponto. O planejamento é o fator divisor de águas entre você ser aprovado ou você não ser aprovado. Entenderam? Então, isso é muito salutar. Espero que vocês levem em consideração na execução do estudo para a residência. Certo? Eu vi uma pessoa aqui falar que está muito velha. É, está me vi. Santiago Major. Não está, não. Não existe cidade para isso, não. Exatamente. Vai da sua vontade se você gosta da área. Evelyn, a gente teve nessa semana da residência, eles não chegaram a entrar no curso da gente, mas eu gostaria muito que eles tivessem entrado. Dois colegas, um de 42 e outro de 50 e pouquinho anos. Querem da residência à cirurgia. Então, eu dei maior valor, pô. Porque não é comum você encontrar nessa faixa etária pessoas que ainda querem. E eu disse, olha, se é o que vocês almejam, corra atrás. Porque fácil não vai ser. Mas também não é impossível, né? É só se dedicar, estudar, que dá certo para todo mundo. Então, seria mais ou menos isso que eu indicaria como pontapé inicial. Outra coisa muito importante é saber o que estudar. Por quê? Tem que saber o que é que mais cai. Você aí que faz vários PDFs de questões de cirurgia, eu tenho certeza que existe alguma recorrência maior de alguns conteúdos em detrimento de outros. Concorda? Sim. Então, a psicoterapia cai, né? O pessoal deve ficar focado também nessa área. Não esquecer. A anatomia também cai bastante. É. Só que aí mudou. Sabe, Evelyn, um pouquinho? Sabe como é que está hoje caindo agora as residências? Eles misturam a anatomia, às vezes com patologia. Não é o mais comum. O mais comum é misturar a anatomia com acessos estrorais, com cirurgias de trauma. Então, a anatomia, ela agora veio dentro do outro conteúdo. Parou de ser aquela anatomia bem separada. Ah, qual é o nome da estrutura anatômica que está no local tal? Não. Isso aí, praticamente, a gente não encontra mais. O que fica, de certa forma, mais complexo. Porque exige de você conhecimento de trauma, conhecimento de anatomia. Teve uma questão, que eu lembro bem, que ela exigia. Falava de hiperplasia. Aí falava a patologia em si, como era o procedimento cirúrgico, qual era a relação dela com a cirurgia ortoginática e as estruturas anatômicas envolvidas. Ou seja, quatro conteúdos em um só. Então, querendo ou não, não são todas as provas que estão no nivelamento desse. Mas a gente tem que aceitar que a tendência é isso. Porque eles não estão nivelando mais por baixo. Eles estão nivelando um pouco mais por alto. Sem falar que, de vez em quando, algumas provas, alguns locais, cai bastante artigo científico. E artigo não é rotina. Concorda? Sim. Exatamente. As pessoas não têm o hábito, os alunos, de estudarem por artigo científico. Isso aí tem que ser um hábito da graduação. E se a gente for falar de artigo na língua inglesa, hein? Será que piora? Muito. Muito. Eu digo porque eu passo o aperto com meus cursos que eu coordeno. Agora eu estou coordenando uma especialização de harmonização. A gente estava para começar agora, se não fosse o período agora da pandemia, uma especialização de implante. E a turma anterior, eles odiavam que uma vez por mês, que é o modo, a gente tirava de duas horas a um turno para discutir artigos científicos. E 100% era inglês. Você precisava ver como os alunos ficavam putos da vida comigo, que sou coordenador. Mas fazer o quê? Se não fizer dessa forma, não sai do lugar. Pessoal, ainda apesar de concurso público cobrar muito livros rotineiros tradicionais, as residências já não estão mais cobrando só eles. Já estão em alguns locais no nível mais de uma prova de mestrado e ou doutorado, para alguma partezinha do conteúdo. Não, ele todo. Então, fica aí mais outra dica que eu posso dar a quem quiser estar aí se preparando para a prova de residência. Agora, uma pergunta que já me... Pode falar. Desculpa, interromper. Não, a dica que o senhor deu é excelente do inglês, né? A gente não pode ignorar isso. Os melhores conteúdos estão em revistas internacionais. Sempre. E livro demora pelo menos um ano para ser traduzido. Fala, Bruno. Concentista aí. Pelo menos... Obrigada. Relativamente rápido. Mas vamos levar que, no geral, são dois anos para muitos. Então, veja, Mala Média. Lembra que eu até entrei em contato com ele, ele fez aquele vídeo, né? Me apresentando para o lançamento do curso Nocauto. Naquela época que eu não botei o vídeo completo, mas o vídeo completo ele me apresentava o livro dele já lançado há vários meses lá nos Estados Unidos. Ou seja, o livro dele foi lançado acho que em janeiro do ano passado. O curso de anestesia foi lançado em setembro, agosto para setembro. Então, já tínhamos sete a nove meses do lançamento do livro. Pergunta, já estamos em março de 2020, já se passou um ano e... E nada do livro. Meio. E nada do livro dele ser traduzido. Entendeu? Então, assim, provavelmente vai ser traduzido por causa do coronavírus. Vai atrasar. Eu creio que esse livro agora fica para 2021. Então, vejam como tudo é muito lento quando a gente espera para ler em português. Mas, para a prova de residência fiquem tranquilos. 99, 99 é exagero, mas uns 95% ainda dos editais não tem basicamente artigos sendo cobrados, mas tem alguns que sim. E se você não estudar, você não responde. Evelyn, uma pergunta que me fizeram essa semana bem interessante foi. Professor, o que você acha que vai acontecer por causa da quarentena com as provas de residência? Não sei se o pessoal tem perguntado para você em relação aos concursos. Que hora que está falhando a transmissão, professor? Não peguei muito bem a pergunta. A pergunta que fizeram foi sobre minha opinião em relação a se vai manter os editais, mais ou menos, o cronograma, ou se vai mudar devido à quarentena? Não sei se perguntaram isso para você também aí no seu Instagram, por causa das provas de concurso. Porque já que está em quarentena e a pandemia parece que não vai controlar tão fácil, infelizmente, porque as pessoas não estão obedecendo, estão saindo de casa. Estão saindo de casa. Exatamente. Aqui no Rio também é a mesma coisa. O Brasil todo está assim. Aqui eu moro com a frente do prédio para a praia e quando eu acordo, eu acordo geralmente cedo, eu já olho logo, já vejo bicicleta, o pessoal correndo, andando. Então, desse jeito, não tem muito a fazer, né? As pessoas acham que a brincadeira... A tendência é evoluir mais. É, não deu o que vai acontecer. Então, respondendo a essa questão, eu acredito que vai... Algumas devem adiar aquelas que eram mais no iniciozinho do segundo semestre. São pouquíssimas que começam lá no setembro, mas eu acredito que a maioria deve manter ou no máximo adiar para início do ano que vem. Aí... Perfeito. Os alunos continuam estudando, aproveitam a quarentena para estudar mais do que nunca. uma outra coisa, eu ia abrir agora o curso presencial e quem não estiver em nenhum curso online, se não tiver nenhum curso aberto ainda, por exemplo, o nosso, ele... A gente encerrou na semana passada. A gente está até pensando em reabrir antes, Evelyn, justamente por causa de tudo que aconteceu e algumas pessoas que já pediram, mas eu acredito muito que tem que aproveitar essa época porque depois que as coisas voltarem, a gente não sabe como é que vai ficar o país, porque fala-se muito de recessão, a parte financeira dificultada, então para quem trabalha, provavelmente vai ter que trabalhar para caramba quando voltarem as coisas, se for autônomo. Então aproveita a chance que está tendo agora de ficar dentro de casa, cria uma rotina de estudo, cria metas e micrometas. Evelyn tem um e-book muito bom sobre essa produtividade no estudo, depois você bota o link lá para o pessoal. Eu li na época, eu li, então está muito legal. Vocês podem ali aprender e ir juntando com outras informações que vocês adquiram na internet, por fontes seguras, claro, como é que você cria essa rotina de estudo, porque não adianta você pegar as 24 horas do dia e falar, eu vou estudar 29 horas, o dia nem tem 29 horas, né? Então tem que levar isso muito em consideração, porque, vamos lá, vamos que a Evelyn consiga ser efetiva na quarentena para estudar 14 horas e eu tento copiar, modelar ela e eu não consiga, porque para mim eu só consigo ficar bem concentrado e absorver só 8 horas, mas eu consigo fazer com que essas 8 horas minhas sejam tão efetivas quanto as 14 horas dela, é isso que as pessoas têm que entender, não é quantidade, o que é quantidade é qualidade, quantidade para um difere para o outro, pode ser que a absorção dela de 14 horas seja até menor que a minha de 8 e vice-versa, então é mais um fator que é um mito, né? Que as pessoas criam, tem que estudar o dia todo, todos os dias, tem que botar a cara no livro, não parar, lá lá, não, 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 tem muita gente que consegue manter uma vida social, tranquilo, eu tive um dos alunos dos 6 que foram aprovados esse ano, o Felipe, ele mesmo tirava onda, ele dizendo, olha, não passei de primeira porque eu gosto de uma cervejinha, gosto de uma saídinha, mas aí passei no outro ano e eu disse a ele, você está de parabéns porque você manteve sua vida social, não perdeu, não deixou de trabalhar, eu parabenizei ele porque ele trabalhou praticamente até a véspera de fazer a prova de residência, a gente assim, um meio apreensivo superação, querendo que ele ficasse porque na verdade cada pessoa tem um travou, repete por favor, é, eu acredito que cada pessoa tem um nível de absorção de conhecimento, tem pessoas que precisam se dedicar mais, outros aprendem menos, precisam de um maior tempo, e aí cada aluno vai identificando isso aplicando, estudando, você tem mais dificuldade, aí você tem que utilizar de métodos para que você possa ter um, como é que eu falo, adquirir mais conhecimento, a sua bagagem, ela possa aumentar, então tudo isso aí tem que analisar, eu não posso pegar o exemplo de um e tentar trazer para mim que não é a mesma coisa, você tem que identificar o seu potencial, o seu limite, como que você irá aprender, como que você aprende. Isso, e adaptar, né? Porque a gente até pode tentar modelar um ao outro, a Evelyn pode se basear em algum comportamento que eu uso para estudar e eu no dela, mas nem tudo vai ser aplicável dela para mim e de mim para ela, é isso que as pessoas também precisam entender, existem, claro, um planejamento que deve ser orientado e seguido e quando eu falo planejamento vou tecer mais detalhes, você pode ir colaborando, Evelyn, sinta-se à vontade. Como eu disse, adquirir o conhecimento teórico, também aprender a estar revisando, porque eu vejo muita gente falar ah, eu odeio revisar, eu prefiro pegar umas fichas já de outras pessoas e comprar, eu sei que tem várias pessoas conosco aqui, como a Vanessa do Odontologia Concurso, que fazem fichas excelentes, você também, mas no final das contas, essas fichas vão ajudar, vão, mas é bom que você leia o livro, que é o que mais eu estou pegando, assim, batendo mesmo, porque eu recebi inclusive hoje a mensagem de um aluno meu no privado, professor, eu preciso mesmo ler o livro, porque a aula para mim já estava completa, eu tenho a ficha que eu comprei com não sei quem, aí eu ainda nem respondi, porque eu estou me preparando que eu vou responder para a cacetada, quem me conhece sabe que eu não alivio não, porque é o seguinte, não é para ficar pensando que a responsabilidade é de Evelyn com o material dela ou minha com o meu material, a responsabilidade é toda sua, não é nossa não, quem vai fazer a prova são vocês, a nossa é coordenar, orientar, ajudar, aí sim, e eu vou fazer de tudo que eu puder para você que estiver comigo, ser aprovado, agora, eu não posso pegar a sua mão e responder a prova por você, Evelyn também não pode, então, no final das contas, a gente precisa de um momento que as questões são necessárias e execução de questões também, e tudo isso deve estar planejado na sua semana, você vai revisar, sei lá, uma vez em semana, de três em três dias, você tem que ver o que mais fica encaixado direitinho para você, eu não sei como é que você faz, Evelyn, eu vou lendo aqui as perguntas e você vai falando. Leonardo perguntou, quais são os livros específicos que o senhor indica? Leonardo, eu tenho um vídeo que está no meu IGTV e também está lá no canal do YouTube sobre quais são os principais livros para as provas de residências em 2020, publiquei agora, acho que procura, mas eu vou fazer o seguinte, assim que acabar a live eu faço, eu coloco o link nos stories, beleza? Eu vou marcar você para você repostar para o pessoal. Perfeito, fica mais fácil para poder se eu for falar agora eu posso esquecer algum e vai ficar chato até porque eu levei para o consultório e aí depois eu tive que gravar um adendo ao vídeo, o vídeo ficou praticamente com duas partes. Alicia, dica para quem está no terceiro período e tem medo do mercado de trabalho. Minha dica é, eu pelo menos usava isso, esqueça de certa forma o que vai vir depois, foco no agora. Se você ficar pensando lá na frente, aí você não faz direito nem o agora que é a graduação e quando for se formar está com várias falhas de formação, entendeu? Então, se dedica a se tornar a melhor profissional que você puder ser independente de qual é a área que você vai seguir, se você vai ser clínica geral no início, se você já quer entrar em alguma especialidade, se você quer ir para a residência, independente, se dedica no agora. Sabe qual é o grande problema dessa pandemia? Está deixando todo mundo doido, principalmente porque como nós estamos no topo dos profissionais que podem ser infectados, nem os pacientes querem a gente. Pessoal, vocês acham que eu também não estou passando por essa? Eu tenho pacientes em cirurgia ortognática que iam operar agora essa semana quando cancelaram as eletivas e a paciente na verdade tinha três desses três, dois já disseram que não aceitam operar antes do mês de setembro e outra disse que só quer operar em dezembro. Motivo? Medo das contaminações hospitalares. Da mesma forma que eu estou passando por isso, vários bucomaxins vão passar. Então, eu prevejo que vai ter um período aí bem difícil, não só para mim quanto para vários. Só que eu vou ficar desesperado por causa disso? eu não posso controlar isso, vocês também não podem. O único controle que a gente pode fazer é realizar o que todo mundo, quer dizer, todo mundo não, né? Que é ficar em casa no isolamento social para minimizar a contaminação e o país voltar ao normal com fé em Deus o mais rápido possível. Quanto mais cedo voltar, menos a gente vai sentir economicamente. Então, Alícia, foca no que você controla. O que é que você controla? Você está dentro de casa? Você pode estudar? Pode. Todo mundo tem internet, graças a Deus. Então, com a internet você tem acesso a muita coisa, livros, artigos, YouTube, não precisa nem estar num curso realmente ainda pago online, se você não puder nesse momento adquirir. Mas você tem muitos recursos aí grátis para você estudar e com certeza os seus materiais da faculdade. Certo? Espero que você tenha compreendido. Vou falar do meu treinamento para quem está aí na live. Fala aí, pode, deve. E a Alice colocou ali aproveitando que nós iremos e juntamente com a Sam, que é a Samanta, iremos falar de assuntos principais que os alunos precisam saber durante a graduação para traçar a sua melhor performance profissional. Vamos falar de TCC, de projeto científico, iniciação, de atendimento em clínica, tudo o que você pode fazer para melhorar. Só acessar o link lá na minha bio e conhecer mais sobre o projeto. Acho que vocês podem aproveitar e aprender para a gente. A Sam, ela veio de uma universidade federal, já publicou artigos, eu também, e nós iremos compartilhar tudo aquilo que a gente adquiriu durante a graduação para compartilhar com vocês. com certeza vale a pena. Eu digo porque eu vou dar o meu parecer, Evelyn. Quando eu estava na graduação, eu queria muito, naquela época era mais difícil publicar um artigo, tinha menos revistas também. Era louco para publicar e eu não via nenhum professor meu publicar com frequência, mesmo eu sendo de federal, a maior parte dos meus professores quando eu olhava o lá, tinha um artigo publicado. Então, eu ficava, poxa, é até difícil conversar com meus docentes daquela época sobre publicação, mas eu ainda consegui. Eu saí da graduação com três artigos publicados, tudo em revistinha. Eu sei. Bem fuleirinha, sabe? Revistinha funda e tal. Mas, para mim, isso era assim. Ah, consegui publicar, tal. Se a gente fosse analisar o Qualis hoje, seria Qualis C, com certeza, essas revistas. Mas, para um graduando, e, poxa, foi o que eu consegui. Quando eu entrei na residência, aí eu entrei num local, aí já fica até como orientação para quem quer seguir carreira docente na cirurgia, eu entrei num local que foi no Hospital Oswaldo Cruz. E os professores de lá, poxa, praticamente todos envolvidos muito com pesquisa. Então, eu consegui sair do R1 até o meu R3, eu já estava com aproximadamente 35 artigos publicados. Então, eu consegui, ao longo de 3 anos, publicar mais do que 10 por ano. A média, né? Claro que no primeiro ano não teve quase nenhum. Esses artigos saíram todos, praticamente, da metade do segundo ano para o terceiro. Mas a produção começou no primeiro ano. Tudo que eu via, eu tentava publicar e isso deu muito pano para a manga para produzir aula, curso, estudar. Porque quando a gente faz artigo, a gente estuda bem. E ainda mais porque estuda, né, Evelyn, com literatura internacional. A impressão que eu tenho quando eu leio em inglês e agora que eu estou estudando espanhol, ainda estou arranhando no espanhol, é que retém mais o conhecimento. É a sensação que eu tenho. Pelo menos para mim. Funciona dessa forma. Não sei se para você também é assim. Sim. E isso ajuda muito. Então, quando eu fui para o mestrado, eu já estava com o dobro disso aí. Já estava aí com uns 60, alguma coisa. Então, eu fui publicando muito, sem parar, sem parar mesmo. Valeu, Emanuel. Obrigadão. E hoje, eu praticamente parei. Eu devo estar... Eu acredito que eu estou... Eu parei... A minha produção parou em 198, foi em 199 artigos. Então, assim, eu podia ter batido os 200, mas não bati não, porque eu decidi parar em 2000 e... Eu saí do pós-doc em 2016. Acho que em janeiro de 2017 eu saí. E, dali em diante, eu praticamente zerei publicação científica, porque eu fui me envolvendo muito com a parte de consultório, cirurgias hospitalares e os meus próprios cursos. Então, minha vida tomou outro rumo. Eu não pude mais me dedicar a isso. Só que, assim, esse ano, eu já estou em três artigos que eu estou junto de revisão sistemática. A gente deve enviar ainda ao longo do ano, né? Não sei como é que também vai estar as revistas para as publicações, que, querendo ou não, todo mundo é afetado, né? Inclusive as próprias revistas. Mas, estou voltando devagarzinho. Não vou continuar naquele ritmo alucinante. Esse ritmo eu deixo aí para a Samantha e para a Evelyn, que estão agora com esse foco. E, com certeza, eu estou contando isso, porque ao estar com pessoas que já produzem artigos, podem ter certeza, se eu não já estivesse envolvido com tantos projetos, eu estava com elas duas aí para dar uma mão para a gente poder produzir. Mas, com certeza, mas quem sabe um dia, quem sabe uma hora, mais à frente, agora não, mais à frente. Mas, só para vocês entenderem, com certeza, ao vocês entrarem num negócio desse com elas, vai acelerar. Quem quer TCC, conversão de TCC em artigo, apresentação de trabalho. Evelyn, eu não conheço ninguém dos graduandos que fazem muita live e parceria comigo e tem amizade, mesmo à distância. Evelyn é a número um de apresentação de trabalhos em eventos. Então, ela é melhor do que ninguém para estar aí ajudando vocês nisso. Certo? Júnior, Evelyn, vocês são duas referências. Meu foco nessa parte do BMF. Evelyn é uma grande inspiração para a graduação de sucesso. Olha, Evelyn, não me dá para você? Obrigado, não tem responsabilidade. Ah, mas é isso faz parte. Emmanuel pediu para falar um pouco das revistas. Bem, eu vou falar um pouco para vocês o que é o processo de publicação e a Evelyn complementa. Vai ter live com Samanta ainda também, não é, Evelyn? Eu já esteve com ela. Vai ter. Vai ter, né? Com ela. Pronto. publicação pessoal, não é difícil, mas depende da revista que vocês querem. Então, o que acontece é o seguinte, hoje tem muita revista, mas tem muita coisa que não é, é só prolixidade, vou chamar assim, é só repetição de mais do mesmo. Então, o que você tem que tentar publicar são gaps da literatura, são assuntos ainda em controvérsia e principalmente aquilo dentro dessa cinemática, aquilo que você quer aprender, aquilo que você quer estudar mais a fundo, porque toda vez que você publica um artigo, você se envolve muito mais fortemente com o conteúdo. E as revistas, em geral, elas vão passar o seu artigo, vão passar por um processo de análise de pares, revisores vão, que são os revisores, vão revisar seu artigo, em geral são dois, mas podem ser mais. E depois disso, volta o artigo para você, para você fazer algumas correções, ou ele toma pau direto, ou ele vai para minor revision, ou ele vai para uma revisão maior, às vezes até impossível de conseguir atender as expectativas do que o revisor quer, mas existem algumas situações que fazem com que seu artigo seja bem apreciado, aceito por uma revista e por outra nem de longe vão querer seu artigo. Então, tem que saber muito, é analisar, ler lá na revista, qual o escopo da revista, o que é que a revista quer. O que não adianta? Vamos dar exemplo. Você manda um artigo para o último que eu publiquei, foi no Diornofcrânio maxilofacial surgery. Tem ano que ela é a número um de cirurgia buco do planeta, tem ano que ela fica em segundo, terceiro, fica variando com a engelmes e a engelmes. Qual é o escopo dessas três? Fala, Zezão! Abraço, meu amigo, Zezé da minha turma de graduação. O escopo dessas revistas é publicação na área de cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial. Então, se você for publicar, vou dar um exemplo, ou melhor, enviar um artigo de dentista, é claro que nem vai ser aceito, é reprovado direto. Então, tem que saber o que a revista tem como fator. para cirurgias crânianas, as outras nem tanto. Entenderam? Então, tem essas diferenças que você precisa ler lá no escopo da revista. Os guidelines vão dizer isso para poder saber. Júnior, a gente não citou nenhuma revista em específico. Eu só citei três exemplos. Crânio-maxilofacial surgery, International Journal of Oroinomaxilofacial surgery e Journal of Oroinomaxilofacial surgery. Os nomes são Jhomis e Jhomis e a outra a gente chama de crânio-maxilo. Certo? E a Evelyn... Falou muito bem nessa revista. Eu gostaria de citar a professora Tininha aqui, a referência em dentística, anatomia dental, já ouviu falar. Perfeita. A presença dela aqui é uma honra. Obrigada, professora. Prazer, Tininha. Tudo de bom. Que bom. Você está cheia de pessoas top, viu, Evelyn? Vindo aqui na live e comparecer. Viu que o Samuel... Essa Evelyn está potente, né, pessoal? Ah, de que nada. As lives, com certeza, vão ajudar muito nessa fase e acredito que, como esse tema de hoje, você está colocando só temas pertinentes que vão auxiliar muito no dia a dia, principalmente do pessoal que não está podendo, nesse momento, estar nos bancos da graduação, da faculdade e também na pós. Com certeza, a gente vai acrescentar um pouquinho de informação nessa época de pandemia. Evelyn, acredito que eu dei uma geral, né, sobre a preparação. Eu acho que uma coisa que eu poderia ainda acrescentar é sobre a metodologia de estudo. Não sei como é que você e a Samanta estão fazendo, mas pelo que eu estou podendo perceber, ativa. Então, é um grande detalhe que eu falo pro pessoal. Não ficar esperando só receber o conteúdo. Correr atrás, fazer interação, discussão, porque grupos de Telegram, principalmente, WhatsApp, no entanto, porque o WhatsApp a gente sabe que ficou meio bagunçado, de Telegram está mais organizado do que dá para fazer enquete. Grupos hoje ajudam demais. Eu tenho os meus, Evelyn tem também, então tudo isso ajuda demais no preparo. Muito obrigado, Ivi. É, eu até quero pedir aqui que os alunos participem lá nos grupos que às vezes o aluno fica tindo, né, a igreja manda o caso clipe, ninguém fala nada, ninguém é melhor que ninguém não, cada um aprende com o outro. Eu aprendo com vocês, você aprende comigo e é para isso, é para a gente interagir mesmo. Se ficar só eu falando, não tem graça, acaba que a gente fica meio, um pouco desestimulado. Então, é interessante vocês participarem também. Lá no Telegram eu coloquei muitos conteúdos, artigos científicos, diversas disciplinas lá para vocês poderem estudar. Isso daí é uma crítica muito importante que eu vou fazer também para os meus grupos e para quem também me segue. Veja, eu publiquei, acho que de domingo para cá, no Maxilo Fecho eu devo ter publicado uns sete vídeos e no meu perfil acho que uns três ou quatro. Praticamente pouca interação. Quando eu pergunto, ah, querem a live de aula? Deu mais de cem comentários, mais de mil salvamentos, mil e oitocentos curtidas. Agora, quando eu peço para vocês interagirem, zero, ninguém interage. Então, isso, pessoal, desestimula a gente, viu? Podem ter certeza. Por quê? Porque a gente começa a repensar, poxa, ninguém está falando nada, para que eu vou publicar? Concorda, Evelyn? Exatamente. Isso desestimula. Às vezes, a gente poderia fazer dois conteúdos, a gente só faz um, porque não vê muita interação. e isso nada mais é do que a falta de feedback de vocês. A live é bom porque a live força, parece que a participação, né? A pessoa está no calor do momento, aí, pá, pergunta a gente. Mas no feed era mais fácil ainda, porque nem vê na hora, o ideal é que vocês participem. Ajuda demais a gente, estimula, né? Na produção do conteúdo. Sim, exatamente. O pessoal está perguntando aí como é que faz para acessar esses grupos. tem sempre um destaque na nossa bio, lá com o link dos grupos. Telegram, né, professor? Tem lá no seu também. E o meu. Tem. Só vocês entrarem lá na nossa bio, que na página principal vai ter um linkzinho azul, vocês cliquem lá que vai ter as opções de todos os nossos canais. É só você escolher entrar. O Telegram tem que fazer o download. O bom que você entrar agora, você vai ter acesso a todos os conteúdos que já estão lá publicados. Melhor do que o WhatsApp. Essa é a vantagem. A Evelyn já descreveu tudo. A gente já deixa configurado, que isso é uma configuração do Telegram. Para quem entrar, eu não sei quantos meses ou semanas tem o seu, Evelyn. Eu acho que o meu deve ter um mês, dois meses já. É, o mesmo tempo. Mas o mesmo tempo que a gente fez, né? Então, todo o conteúdo de dois meses para cá está lá. Basta vocês entrarem. O meu é só focado para cirurgia, praticamente. O de Evelyn vão ter todos os conteúdos aí. Então, é um grupo que eu acho que para quem é acadêmico é obrigatório estar no grupo da Evelyn. Para quem quer seguir carreira de cirurgia ou é curioso da cirurgia, quer conhecer mais sobre cirurgia, pode entrar no meu também. Está certo? Então, entra aí nos dois porque eu sei que às vezes é enjoado, está em vários grupos, mas é só você usar a ferramenta silenciar que não vai ficar avisando a você. Você depois vai lá e vê o conteúdo. Para quem quiser ver em tempo real, bota para notificar. Aí, tudo que sair, Evelyn publicou, já aparece para você. Então, é de como você gosta de trabalhar com o seu próprio celular, digamos assim. Certo? Exatamente. Eu só elogio. Obrigado, pessoal. Valeu, Marconi. Tem alguns amigos também que entraram aqui, Evelyn. E acredito que a live, eu acho que já temos 45 minutos aí de live, deu para ajudar bastante. Como eu estava dizendo, foco no planejamento, tem mais um outro detalhe, um outro pilar que eu acho necessário. Controlo emocional. Não pode esquecer. Não adianta estudar revisar, ter boa teoria. Valeu, Marconi. Abração, meu amigão. Você também faz um trabalho top. Não adianta só isso. A gente também precisa de controle emocional. Se vocês forem olhar o livro do Daniel Goleman, eu li esse livro, eu vou reler nessa quarentena, com fé em Deus, vai dar tempo, porque eu botei uma lista desse tamanho, tem que diminuir. eu li esse livro, acho que em 2018, se eu não me engano, foi 2018. Eu quero dar uma revisitada nele, porque é muito importante ter controle emocional. a inteligência emocional hoje é apontada como 80% de uma pessoa. E quando eu digo sucesso, não é diálogo que está falando nem a Evelyn, não. É a literatura. Então, é sucesso em competências profissionais e desenvolvimento pessoal. Ou seja, é sucesso em todas as esferas da sua vida. Porque você tem que ter inteligência emocional para um relacionamento. Você tem que ter inteligência emocional para com a sua família, no seu trabalho e, claro, para estudar para a prova de concurso e prova de residência. Então, se você não tiver controle aqui, que vai te ajudar a ter resiliência, segurança e manter-se motivado, porque motivação ela é de momento, né? As pessoas acham que a força de vontade... Tem um livro muito legal, Evelyn. Eu comprei, mas não li ainda. Só escutei o resumo dele, o resumo cast. Que seja, é mais ou menos assim, força de vontade não vale. E eu fiquei, assim, intrigado com a capa. Eu disse, como assim não vale? E a força de vontade a gente fala tanto que é importante, mas é porque nem todos os dias a gente consegue se manter motivado. Por isso, a necessidade de quê? Hábito e constância. O que é o hábito? Hábito de estudar sempre, corretamente, diariamente ou, se não dá diariamente, semanalmente, compondo aquelas horas que você pré-estabeleceu. se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer com o seu controle emocional? Cai. Se você já não tiver um bom controle emocional e você não está se rindo rigorosamente ou quase que rigorosamente, porque tem que ter um pouco de versatilidade no seu planejamento, claro, vou dar exemplo, aconteceu essa pandemia, ninguém imaginava. Então, a gente vai mudar todo o nosso cronograma. tenho certeza que 100% do planeta, de alguma forma ou de outra, mudou a vida. Talvez só em países que ainda não teve ou não estão contaminados, tem fronteiras mais fechadas, né? Mas, em geral, mudou a vida de todo mundo. Essa hora, essa hora não, mas hoje, a segunda-feira, a sensação que eu tive é que eu era um vagabundo porque eu estava em casa numa plena segunda-feira. só que, claro, produzindo alguma coisa, mas eu tenho certeza que vocês olharam para a rua, vários de vocês, como eu olhei, e a gente... Isso nem parece que é verdade que está acontecendo. Mas, a gente tem que manter isso aqui, para que a gente possa sair desse período de quarentena melhor. Podem ter certeza, vão ter pessoas que vão sair tão ou piores quanto estavam antes. Vão ficar só maratonando Netflix, vão ficar só lendo besteira, vão ficar só repassando fake news, vão ficar só brigando na internet. Para, 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 para. Vai aproveitar o tempo, deixa de ósseo. Exatamente. Acorda, ela. Aí, deixa essa parte toda de lado e vai estudar alguma coisa, vai produzir alguma coisa, porque isso aqui vai levar você do ponto A ao ponto B, ou seja, vai transformar, vai fazer que você saia desse que você é hoje para uma pessoa melhor aqui. Então, eram essas dicas que eu tinha. Eu espero que tenha de alguma forma tocado alguns que estavam aqui com a gente e tenha ajudado de alguma forma, nem que seja um pouquinho, mas era essa minha missão hoje. Evelyn, brigadão pelo convite de começar agora a semana com uma live com você. Para mim, é sempre especial estar aqui. Vou planejar também fazer antecipadamente. Eu só não vou ainda fazer essa semana porque eu estou organizando, colocando a casa em organização para depois a gente começar a fazer as lives programadas. Então, obrigado. Deixo aí agora mensagem final para você também. Agradeço a participação do professor. É sempre bom ter ele aqui contribuindo com os seus conhecimentos. Sempre agrega muito para a gente. Para quem ainda não segue o professor, siga lá o Dr. Thiago. CTBMF, não é, professor? Underline? Underline BMF. BMF. Isso aí. Eu vou colocar aqui, vou marcar nos stories e tira um frente da gente aí, marca a gente lá e veja o que que essa live, comenta o que essa live acrescentou na vida de vocês. Esperamos ter ajudado vocês e fiquem à vontade. Semana, teremos uma semana toda de lives aí. Estejam atentos à nossa programação.